Você gosta de trap e rap? Quer ficar com o visual parecido do seu cantor favorito? Isso é muito fácil. Primeiro link na descrição. Então, gente, como parte dos vídeos do Eu Voltei, porque estive ausente alguns dias, bora fazer o react dessa que vocês me pediram bastante, né? Que é a música do Matuê, A Morte do Autotune, e tem até um coração partido depois do Autotune. A música que tem só, quem me dera alcançar isso tudo, com todos os meus vídeos, 41 milhões de visualizações. É muita coisa, viu? É visualização pra dar e vender. Mas assim, bora ver qual é que é dessa música, gente, que vocês pediram bastante. Achei por bem gravar ela e a Você Não Ama Ninguém, parte 2. Uma música muito boa, por sinal. E entender o porquê do Autotune morrer. Pra mim seria uma boa, porque eu particularmente não gosto. Acho que um bom cantor, ele pode sim usar mixagem, mas porra, se canta bem, ó. Uso o gogó, pessoa. Roda a vinheta aí. E aí, gente, Luciano aqui. E seguinte, bora ver o porquê que o Autotune morreu, né? Quem o matou, onde ele está enterrado, descobriremos bem agora. E aí, gente, bora ver o react de terror com esse, com esse som. Mole. Doido isso? Oh, clint Rafa Moreira. Doezinho do 085, sentou no sofá e fumou, sim, gol. Gramas e grana, voltou pro copo, cheio de lama. Andando mais congelado do que os gringos. Enquanto o meu gato mia na porta do estúdio. Eu torro um mic, um telescópio, um tarugo, um charuto. E pra esses bosta que fala que meu flow não é sujo. Eu digo, eu nunca fude, eu vi opinião de surdo. Sai do meu caminho, eu tô fazendo dinheiro demais. Meu dinheiro, meu dinheiro, eu te quero demais. Eu nasci na guerra dos meus pais. Agora que eu tô velho, eu só tô querendo paz. Acordo, bolo, um encontro os lucros. Dividindo a peça com meus putos. Se for pra fazer, corre, eu só faço justo. E se não vale o meu dinheiro, eu nem te escuto. Escreva a minha história, eu acho uma saída. A cada nova nota, uma recaída. Escreva a minha história, eu acho uma saída. A cada nova nota, uma recaída. Faz mais um copo de uísque pra eu me intoxicar. Você iria intoxicar. Pra mim tanto faz, contanto que a onda bate junto com a lombra. Na minha cabeça. Eu juro que eu vou me lombra. Não importa o que aconteça. Que nada aconteça a nós. Deus me proteja. Eu vou espantar até que eles desapareçam. Lealdade acima de tudo. Só que as vezes eu vejo as galinhas. E dá vontade de pular o muro. Eu juro que eu sou inseguro. A cruz que eu carrego no meu peito. Eu parcelhei e pago em juros. Eu não sei se meu som tem futuro. Ou se o futuro o som que eu lançar vai bombar. Então bolo mais uma bomba. Pra mim tomba. Se eu não tiver que encarar essas fitas. Eu deixo pra lá. Vou me afogar na minha vaidade. Já que não é tarde. Eu sei que um dia esse momento vai acabar. Mas vou em paz sabendo que eu fiz o meu papel. E tropei tanto papel que eu comecei a acreditar. Supondo fé na minha mentira ou na minha verdade. A cada dia fica mais difícil diferenciar. E vou deixando a minha insanidade. A minha insanidade forma um complô pra me assassinar. Enquanto eu escrevo a minha história. Eu acho uma saída. A cada nova nota, uma recaída. Escreva minha história. Eu acho uma saída. A cada nova nota, uma recaída. Sem você aqui. A proporção que o homem exterior se destrói. O homem interior se renova. Não deu para ler de quem que é. Mas é isso aí. O homem interior se renova. É uma frase profunda, né? Profunda igual 20 mil egos submarinos. Olha gente, olha só. Essa música, ela vai trazer pra mim uma reflexão bem parecida com a das que eu fiz em muitas das músicas de Lil Peep. Que descansa em paz. E se você pintar o cabelo dele de várias cores diferentes, gente. Fala se ele não lembra o Lil Pump. Guti Gang, Guti Gang, Guti Gang, Guti Gang, Guti Gang. Duas horas depois. Guti Gang, Guti Gang, Guti Gang, Guti Gang, Guti Gang. 30 segundos de música. Guti Gang, Guti Gang, Guti Gang. Um bilhão de visualizações. Incrível. O clipe, ele mostra uma coisa ali que eu acho interessante, assim. O cara tá fazendo a música dele. Tá se garantindo. Levando uma vida tranquila. Só que ao mesmo tempo, que assim. Ele percebe que ele tá rodeado de pessoas que talvez não estejam querendo o que ele quer. Ou então, assim. De pessoas que estão ali perto dele. Por quem ele se tornou. Não porque ele é de verdade. Você se torna alguém importante. Você não é alguém importante. Você é só uma pessoa. Com falhas. Com méritos. Com pontos a melhorar. E com pontos que talvez nunca deixaram de ser negativos. E aí, quando ele se torna esse cantor. Com tantos milhões de visualizações. Ele se torna alguém que... Adquire perto dele pessoas que talvez ele não saiba. Quais são as verdadeiras intenções que elas têm. Você que tá me assistindo. Independente de quantas pessoas o cercam. Ou quantas pessoas fazem parte do seu mundo. Você sabe? 50% do que essas pessoas têm. Em relação à sua pessoa. Se você souber, cara. Parabéns. Me ensina. Você é um vidente. Você é Charles Xavier. Porque eu particularmente não sei nem 5%. E eu convivo com poucas pessoas. Conviveria até com mais. Só que assim. Pra que eu vou ter o macro? Se eu ainda não administro bem o micro. E nem micro-ondas eu tenho ainda. Preciso comprar. E assim. Ao mesmo tempo que você vê que ele tem essa reflexão. Sobre o que ele é. Sobre o que ele faz. Ou sobre quais pessoas ele vai ajudar. Você não sabe. Ele não sabe se ele tá na realidade. Ou se ele tá no sonho. Porque quando ele acordar. Tudo aquilo foi só uma ilusão. Ou então. Ele tá realmente vivendo o mundo real. Só que quando ele acha que ele tá dormindo. Ele não vai mais acordar. E é interessante você ver que assim. Canta-se esse tipo de música. Esse tipo de coisa. E as pessoas pensam. Ah. Ele é rico. Ele tem tudo de bom. Ele é uma pessoa famosa. Esse cara não deve passar necessidade de nada na vida. Ele tem uma legião de fãs que o adoram. Que o idolatram. Só que gente. Vocês não vão saber de quem que eu vou falar aqui. Mas tem um. Tinha uma atriz. Chamada Rita Hayward. Era uma mulher lindíssima. Maravilhosa. Se os antigos se masturbavam. Ela era a Mia Khalifa da época. Mas sem ser atriz pornô. Porque ela era uma atriz realmente. De cinema. Incrivelmente talentosa. Com uma voz maravilhosa. E ela tinha uma personagem. Chamada Gilda. E ela teve muitos homens na vida dela. E ela disse. Os homens vão pra cama com Gilda. E acordam com Rita. Eu acho que a melancolia que ele passa nessa música. Ela deve ser em decorrência disso. Que assim. Ele quer que as pessoas estejam ali com ele. Só que ele não quer que elas estejam com o Matuê. Querem que estejam com ele. O cara. Que eu vou até pesquisar o nome dele. Porque eu não sei quem ele é. Deixa eu ver aqui. Eu tô falando aqui. Vocês sabem? Quem sabe faz ao vivo. É assim que eu faço aqui o canal. Se ele tem paciente de esperar. O problema é seu. Matheus Brasileiro? Sério que o nome do cara é Matheus Brasileiro? Nossa senhora. Ah. Matheus Brasileiro Aguiar. Exatamente. Pronto. Peguei. As pessoas querem o Matuê. Mas talvez o Matheus pense nessa música. Ele queria que elas quisessem o Matheus Brasileiro Aguiar. É por isso gente. Por isso que eu falo com todos vocês. Que eu não assumo um personagem aqui. Eu não vou deixar de ser quem eu sou. Isso aqui gente. Sou eu. Claro que assim. Você vai conviver comigo. Ali que você vai ver a merda que é. Mas assim. Isso aqui sou eu. Eu quero que vocês queiram estar com o Luciano Magno. Porque o Luciano Magno. De uma chuta. Sou eu. Eu sou esse cara. O cara que tá aqui conversando com vocês. Aqui não tem. Elaboração de personagem. Eu poderia muito bem construir um personagem aqui. E falar. Tipo o Michael Kister. Que ele usa esse registro vocal. Olá pessoal. Sou eu. Michael Kister. E mais um vídeo para a internet. No canal preferido do Pio de Pai. Só que gente. Pra quê? Nada contra o trabalho dele. É um dos canais que eu mais assisto. E gosto no YouTube. Acho o Michael Kister. É um cara assim. Excepcional. E faz músicas. Mesmo com a pegada irônica. Cômica. Ele faz um trabalho primoroso. Eu tenho que admitir. A Bolsonaro Passubeck. É sensacional. A confessionária. Que ele cantava como LW. Também é maravilhosa. Fiz o react das duas. Procurei no canal. E talvez seja essa. A comoção que ele tem. Nessa morte do autotune. De pessoas estarem com ele. Mas não estarem com ele de verdade. Estarem com quem elas pensam que ele é de verdade. E tem uma grande diferença desses dois. Por isso gente. Que eu falo com todos vocês. Na vida. Seja você mesmo. Mesmo que você atraia. Duas pessoas para o seu convívio. Tá bom. É melhor ter duas. Que te querem bem. Do que milhões. Que não sabem quem você verdadeiramente é. Beleza? Então é isso gente. Espero que vocês tenham assistido. Tenham gostado aí deste vídeo. Eu achei essa música bem. Melancólica. Triste. Mas ao mesmo tempo. Com uma mensagem interessante. E é isso. Nos vemos nos próximos vídeos. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe. E até a próxima. Tchau gente. Fui. Fui.